Só porque eu sou menor, eu não entro no cariça Mano lá no lixinho, eu faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta, novinha tá preparada São 24 horas, eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas, fecha os olhos e deixa herder Você não resiste, minha nota engenharia é tentação E pra fechar a noite eu vou te cacucar no chão Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com bonde do lixinho, os menores são chapaquete Não é melhor, não é pior, somos apenas diferentes Com bonde da coruja, os menores são chapaquete Tô dia a dia plantado na boca, essa novinha passa e sempre me olha Ela comenta entre as amigas que é do estrelha que elas adoram Eu muito calmo e posturado, arrasto pra base Gêmino, ouvi? Gostoso, mas...